Bem-vindos ao Barbecue em Casa! O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um pernil fatiado, pururucado, que vai ficar, ó, ouve o barulhinho, ó! Hum, demais, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma opção bem barata pra você fazer aí no seu Natal, na sua ceia de Natal, ou de Ano Novo, que é o pernil fatiado. O pernil tá sempre em promoção o ano inteiro, tá? Então você pode fazer isso aqui o ano todo no seu almoço, jantar, churrasco, confraternização, porque é uma carne muito saborosa, nunca tá acima de R$10,00, então tá sempre num preço muito bom, é uma carne gostosa e econômica. E a gente vai preparar ela aqui de uma forma muito simples. A gente vai usar pra temperar o nosso tempero australiano. Já ensinei a fazer, quer aprender a fazer o tempero australiano? Clica aqui em cima pra assistir o vídeo. Quer comprar? Entra no nosso site, bbquemcasa.com.br. Lá você encontra esse e todos os outros temperos. Esse aqui é basicamente sal de parrilha, semente de aipo, tem um pouquinho de fumaça em pó e, é claro, aqui, aquele toquezinho especial, pimentinha do reino ali, que dá um sabor muito gostoso na receita. Eu vou usar também um pouco de molho barbecue, já ensinei a fazer também. Quer aprender o molho barbecue? Clica ali em cima também, tem receita do molho barbecue australiano também. Um completa o sabor do outro e fica maravilhoso, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês a carne. Luiz Ribeiro mandou pra gente aqui essa fatia bonita de hipernil. Vou mostrar aqui, ó. Um hipernilzão bonito com um pedaço da pele. E essa pele você pode tentar pururucar ela também, que eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito mais fácil pra você conseguir isso, tá? Então, ó, vamos abrir. E pra essa receita aqui a gente vai utilizar também papel alumínio, tá? Então, ó, primeira coisa, abrir aqui uma camada bem grande de papel alumínio. Sempre duas camadas. Ó, abriu o papel alumínio, vamos colocar a nossa carne. E vamos começar a temperar ela. Vou pegar aqui o tempero australiano. E vamos passar ele na nossa carne. Passou de um lado. Vamos passar aqui do outro. E aqui, na parte da pele, vamos fazer furos nela com a nossa faca. Agora que a gente já furou aqui o lado da pele, vamos passar mais sal na pele, pra ajudar a desidratar mais ela. E, ó, colocou esse sal. Você pode colocar o sal grosso normal, não precisa usar o tempero que você fez. E vamos enrolar ela no papel alumínio. Então, ó, vamos colocar aqui essa belezinha e fazer um papelote. E aqui, a gente vai colocar na nossa churrasqueira ou no forno da sua casa. Você pode colocar em cima de uma assadeira e colocar no forno lá a 200 graus e deixar aqui amaciando essa carne por mais ou menos uns 40 minutos. Feito isso, a gente vai abrir e colocar pra grelhar na churrasqueira só pra dar aquela última corzinha e tentar dar uma pururucada na pele também. Na sua casa, no forno, você vai só abrir o papel alumínio e voltar com o forno no máximo, tá? Mas tem que ser no máximo. Se o seu forno tiver aquela função grill, aquela infravermelha em cima, digamos assim, né? Vai ficar maravilhosa a sua carne, tá? Então, vamos colocar essa belezinha na churrasqueira. Ó, gente, vamos colocar aqui o nosso pernil pra assar indiretamente. Ou seja, os dois queimadores da ponta estão ligados e o do meio está desligado. E vamos deixar aí essa belezinha. Enquanto a nossa carne vai assando ali na churrasqueira, já se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Não tem nem conta no YouTube. Clica lá em cima aí em registrar, faz a sua conta e se inscreve no Barbecue em Casa. Aproveita já o embalo, deixa um like e compartilha o vídeo aí pra todos os amigos, tá, gente? E já está à venda o primeiro livro de receitas do Barbecue em Casa. São mais de 30 receitas de hambúrgueres pra você fazer na sua casa. Entre agora em nosso site, www.bbqemcasa.com.br e garanta o seu livro. Já passou aqui os 40 minutos, vamos abrir o pernil e vamos colocar ele pra grelhar na nossa churrasqueira, pra pegar cor, né? Ó aqui o bonitão que ele tá. E agora é só grelhar essa belezinha, ó. Depois de grelhar um lado, a gente começa a passar o molho barbecue pra deixar ele bem bonitão. Ó, gente, conseguimos dar aqui uma leve pururucada na peça. Vou abaixar aqui o fogo pra deixar indireto e vamos começar a passar o nosso molho barbecue no nosso pernil, né? Tá puxado. Vamos fechar e deixar aqui por mais uns 10 minutinhos e vai estar pronto. Nosso pneu já ficou pronto. Tá uma coisa de louco, já fatiei ele aqui. Eu quero mostrar pra vocês bem de pertinho o pedacinho aqui da pururuca. Olha que coisa linda, gente. Ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir daí, ó. Ó. Vamos cortar aqui, né? Será que isso aqui tá bom, gente? Ó. Pensa nisso aqui. Tá bom. E, ó. Agora, dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima, né, gente? Vamos pegar aqui, ó. Um pedacinho da pururuca. Ó. Chega pertinho aqui, ó. Vamos ouvir. Olha o barulhinho aqui, ó, gente. Hum. É muito bom. Hum. Pera aqui. Hum. Que sabor, gente. Muito bom. Carninha macia com barbecue. Muito gostoso. Fácil, barato e muito saboroso, tá, gente? Um abraço e vamos curtir, hein? Tchau, 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 tchau.